Ah, o Natal, né gente? Essa época maravilhosa, onde todo mundo é feliz, né? Todo mundo é feliz nessa época, será? Por que você me diz? Não sei, não sei, gente, se todo mundo é feliz nessa época. Eu particularmente gosto muito, me divirto, acho legal. Não é aquela coisa, né? Vai pra onde? Vai se trocar, vai pôr uma roupa bonita, você ainda vai comprar a roupa pra você pôr ela e sentar no sofá de casa. Você começa a assistir os especiais na televisão, o povo lá, né? Feliz da vida na televisão. Nossa, também uma felicidade. Todo mundo na televisão é feliz, né? Será que só eu que sou meio triste? Mentira, eu não tô numa tristeza. Você vai pôr uma roupa bonita, vai ficar com aquele pisca-pisca na tua cara, simplesmente pra você sentar no sofá de casa e ficar, uh, uh, adoro. Eu tenho uma opinião diversa em relação ao Natal. Hoje, eu acho que é uma época muito comercial. Você não tem aquele amor todo, né, que se tinha antigamente pelo Natal. Eu, quando era mais novo, quando era criança, quando eu não entendia muito da vida, eu adorava. Ah, era uma felicidade, ganhava uns presentes que eu sempre quis. Hoje, com essa situação complicada, né, com essa situação de que pra onde a gente vai, pra onde esse Brasil vai maravilhoso, eu não tenho muita felicidade assim, não. Se eu estivesse trabalhando, seria diferente. Mas, enfim, vamos deixar essa parte de lado. É uma parte hoje do nosso mundo maravilhoso em que o Natal é uma coisa mais comercial. As pessoas se divertem e os lojistas também se divertem muito. Por mais que essa época seja uma época de correria, de shoppings abertos até às 11 horas da noite, que você fecha muitos serviços, muitas coisas, eu espero que isso aconteça. Porque eu sempre vejo todo mundo se preparando tanto pra essa época, falando tanto do Natal. E aí? Será que realmente tudo que eles falam acontece? Não sei. Eu também vejo o seguinte, quando você tá nessa época de Natal, ano novo, você esquece, deixa um pouquinho de lado, os seus problemas. Isso acaba ficando um pouco de lado e você acaba pensando de maneira diferente, vendo uma luz no fim do túnel, achando aquela alma gêmea sua, né? Será que o que acontece? Alma gêmea? Depende. Nas baladinhas de Natal, acho que deve acontecer esse tipo de coisa, né? Então você arranja aquele namoro de final de ano, né? Aquele réveillon maravilhoso, aí chega em janeiro, tudo, você fala, sai, vai embora, some daqui. Particularmente isso, né, gente? Também é uma época que a gente pensa muito no futuro, pensa muito no que vai acontecer no ano seguinte, no caso, o que vai acontecer em 2018. Ai, os meus planos são viajar, são não sei o quê, tem muito dinheiro. Ai, o meu é saúde, prosperidade, alegria. Ai, meu Deus do céu. Gente, segura um pouco. Segura um pouco essa sua felicidade, hein? Segura, segura, não leva ele embora, não. Segura, 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 tá? Segura. E claro que nós temos o dia, o do dia 24 pro dia 25, que eu até hoje nunca entendi isso, mas vamos relevar. A ceia com as coisas que eu não entendo até hoje. Por que a uva passa? Por que, gente? Porque eu não gosto. Uva passa no arroz? Em qualquer coisa, né? Porque, não sei. Todo mundo joga a uva passa em tudo quanto é prato. É pra pra prato. Agora eu fiquei sabendo que tem pratos com amêndoas. Tchau. Não dá, não dá. Tem umas coisas que não dá, tem umas coisas que eu não consigo. Os presentes. Ah, os presentes. Ah, essa parte é legal. Se eu não sei o que eu vou ganhar. O que eu vou dar pra alguém. A situação, como eu disse lá no começo do vídeo, tá difícil. Não tá legal, tá complicada. Então, eu espero que ela melhore. Eu espero que 2018 seja uma coisa diferente. Espero, gente. Rezem por mim. Aquele doido, né? Que já tá pedindo a reza dos outros. Ai, Jesus. Uma dica importante que eu deixo aqui é aquele negócio dos goles a mais, né? Porque a gente tá numa festa dessa e a gente toma de tudo. Seja uma cervejinha, um vinho, um champanhe caro pra caramba. Você tá aguardando ele faz uns 20 anos. E pra uma ocasião especial, você abre. Aí você vai abrir no Natal. Então, toma cuidado com esses goles a mais. Porque, né? Você pode ser aquela pessoa discreta. Só que na festa do Natal, você pode ser aquela pessoa loucona. E lá vai. Vai. E tá nóis. Toma todas. Vamos tomar todas, gente. Vai. Toma todas. Esvazia essa garrafa. Traz ela aqui pra mim. Vai. É mais ou menos assim. É uma festa de família. E você acaba se tornando a peça principal pra uma coisa que você vai se arrepender no dia seguinte. Porque a ressaca. A ressaca é um problema. A ressaca é um problema. Vamos colocar isso como um problema. Vamos lá. E pra finalizar, os parentes. Tem aquele tio do pavê e do pacomê, né? Sempre. Sempre vai ter um tio que vai fazer uma piadinha dessa. Um tio, um amigo. Vai variando, dependendo. E tem os parentes que você nunca viu. Ou que você só vê na época de Natal. Tudo reunido. E ele pergunta do namoro. Como vai as namoradinhas? Como vai os namoradinhos? Ah, vai pra... É uma coisa que não dá pra entender. Eu não consigo entender. Eu definitivamente não consigo entender algumas coisas do Natal, gente. Não consigo. Eu cansei. Cansei. Vou embora. Tchau. Vou embora de novo. Porque eu já saí... Essa é a segunda vez que eu tô saindo do vídeo. Eu vou sair de novo do vídeo. Dá licença. O que você acha do Natal? É uma época importante? É uma época de reunião? De pensar no futuro? De pensar na vida? Deixa seus comentários aqui embaixo. Também se inscreva no canal. Ative as notificações pra você não perder nada aqui do Pequeno Jornalista. Curta o vídeo. Deixa o seu joinha que ajuda bastante. Compartilhe aí pros seus amigos. Compartilhe nas suas redes sociais. E siga as nossas redes também. Facebook, Twitter, Instagram. O que acontece de mais importante aqui neste canal de meu Deus. Uma boa semana, um Feliz Natal. Que você possa ter tudo de bom na sua vida, nessa época. Que você também tenha um ano novo repleto de realizações. É o que deseja eu, maravilhoso, esse pequeno jornalista que está aqui com vocês. Ok? Uma boa semana, um bom fim de semana. Até a próxima. Tchau pra vocês. Deixa seus comentários aí que... Deixa seus comentários... Curta desses... Que dificuldade de falar uma palavra.